Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 260. Estamos estudando juntos, reavivando o amor pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos estudando baseados na segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento e o dia do Senhor, que está então no capítulo 2 da segunda carta. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim. Ou é objeto de culto a ponto de assentar-se. No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que ainda convosco eu estava e costumava dizer-lhes essas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo apela pela estabilidade da igreja de Tessalonicense, de Tessalônica. Porque estava havendo um movimento, um burburinho. As pessoas estavam ficando emocionalmente desequilibradas, achando que o dia do Senhor já havia chegado. Então Paulo esclarece esse mal-entendido que surgiu entre os santos daquela igreja, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao dia do Senhor. A perseguição naquele tempo era tão severa aos cristãos de Tessalônica, que eles imaginavam que já estavam vivendo, então, na primeira parte do dia do Senhor. Ou seja, no período da tribulação. Então corriam boatos que o próprio Paulo acreditava e ensinava que o dia do Senhor havia chegado. Então era preciso ele escrever esta carta, esta epístola, para corrigir esse erro. Por isso que ele nos diz, então, nos versículos 2 e 3. Então ele está exortando eles, Então Paulo está dizendo exorto-os com base no arrebatamento, a que não devem estar ainda vivendo o dia do Senhor. É preciso que o arrebatamento ocorra antes, então, da grande tribulação. Nessa ocasião vocês serão levados para o lar celestial, portanto, poupados dos horrores do dia do Senhor, ou seja, da grande tribulação. A expressão vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele parece ser claramente, então, uma referência ao arrebatamento. E trata-se, então, do tempo em que nós iremos encontrar Cristo nos ares. O versículo 2 é importante, então, esclarecer que o arrebatamento não é sinônimo do dia do Senhor. Então ele explica no versículo 3, Então o apóstolo explica para eles que não estavam vivendo o dia do Senhor, porque certos acontecimentos eram necessários antecederem esse dia. Então deveriam estar ocorrendo para que fosse, então, depois o arrebatamento. Então o primeiro desses acontecimentos seria a apostasia. O que é a apostasia? Já falamos, né, em um devocional anterior, refere-se a uma grande deserção em massa do cristianismo. Uma rejeição categórica da fé cristã. Estamos vendo hoje, em todos os meios, em todos os sentidos. Nesse tempo, surgirá uma importante figura mundial. E quanto ao seu caráter, ele é o homem da iniquidade, o homem do pecado. Ou seja, a personificação do pecado e de toda a rebeldia. Quanto ao seu destino, já diz aqui, ele será o filho da perdição. Está condenado ao julgamento eterno, como fala o versículo 4. O qual, este homem, né, a personificação deste homem, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou é objeto de culto, ponto de sentar-se no santuário de Deus. Ostentando como se fosse, então, o próprio Deus. Então ele já está condenado ao julgamento eterno. Ele fará oposição violenta a toda a forma de adoração divina. E ele mesmo se entronizará no santuário de Deus em Jerusalém. Essa descrição identifica claramente com o anticristo, né. Que nós já falamos, tudo aquilo que se levanta, conta, Cristo é um anticristo. Aquele que se opõe a Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Na primeira parte do versículo 6, está escrito o seguinte. Então fala assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então está escrito, vocês sabem que agora aquele que o detém. Então, no versículo 7, há uma descrição, e é a descrição de uma pessoa. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Falando como a questão. E quem é essa pessoa? É a pessoa do Espírito Santo, que habita na igreja e que habita em cada um de nós, os cristãos. Então, ele se encaixa de modo completo e preciso na descrição daquele que o detém. Quem detém o homem da iniquidade, né, o filho da perdição. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é apresentado no Evangelho de João, nos versículos 14 a 26. Nós vamos lá, João 14 a 26. Nós temos então o Espírito Santo, diz assim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O 15 a 26 também diz ali o Ministério do Espírito Santo. Quando, porém, vim o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. No 16 a 8 também fala mais uma vez sobre o seu Ministério. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos aqui ele como uma entidade que não é neutra, né, e que também é masculino. Ele, desde Gênesis, do capítulo 6, versículo 3, o Espírito Santo, é associado com essa função de refrear o mal, né. Nós temos isso lá em João 16, de 7 a 11, nós temos isso. Fala assim. Então, nós temos aqui. E aqui, exatamente, a figura do Espírito Santo como ser aquele que ainda detém que todo o mal e toda a perversidade tome conta da terra. Os cristãos são o sal da terra, como diz Mateus 5, 13, também são a luz do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita neles. O sal é aquele que conserva e que evita que a corrupção se espalhe em nosso ser. A luz é aquela que dissipa todas as trevas. Trevas, como nós falamos ontem, é ausência de luz. Quando o Espírito Santo não deixar o mundo como habitante permanente da igreja e de cada cristão, não restará nada para deter, então, a iniquidade. Quando a igreja subir, quando os filhos de Deus subirem, o Espírito Santo também irá. E então, não restará mais nada que o detenha. Quando Paulo escreveu, o mistério da iniquidade já estava operando, o que ele estava querendo dizer? Então, amanhã, nós vamos saber no nosso Devocional 261, o que Paulo está querendo dizer com o mistério da iniquidade. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer.